Oi, pessoal! Hoje eu quero compartilhar com você uma dica bem bacana pra você que tem alguma sandália, algum sapato que geralmente você parou de usar porque faz calo nos teus pés. Sim, gente, você vai voltar a usar esse sapato que te faz calo utilizando apenas uma vela. A vela pode, sim, te ajudar com isso e é impressionante, gente. Eu jamais imaginava que uma vela poderia deixar aí essa minha sandália muito mais confortável, tá? A única coisa que você vai precisar fazer é esfregar a vela no local onde te causa calo e incômodo, né? Em mim, no caso, gente, é nessa parte aqui da frente, mas tem gente que sente doer no calo na parte de trás da sandália. Então, você vai passar a vela no local onde te causa calos, tá bom? Faz um pouquinho de força que é pra sair um pouquinho da cera e quando você for calçar novamente sua sandália, você vai perceber que já não está mais fazendo calos como antes, tá? Mas é necessário que sempre que você for utilizar, você faça essa dica. Não é que você fez uma única vez e pronto, não. Cada vez que você for usar a sandália, você pega lá a vela e passa aí no local, é na parte interna, claro, da sandália que faz calo, tá bom? Gente, essa dica merece ser compartilhada. Imagina só quanta gente não passa por isso e não sabe como resolver. Simplesmente abandona a sandália como eu fiz com essa daqui, tá bom? Fica a dica, então, pra você compartilhar com as amigas também. A gente nunca sabe quando vai precisar de uma dica como essa.